E aí pessoal, antes de mais nada também queria agradecer os meus seguidores aí do Facebook, esses 28 mil caras aqui que me dão suporte, que acompanham os comentários, acompanham as novidades, queria agradecer muito a eles, a gente depende, é único e exclusivamente de vocês, a gente que faz música e faz arte, sem fãs a gente não é nada, e desejar um excelente Natal, excelente Ano Novo, muita saúde, sucesso, paz e muito rock and roll, muita música, e dar uma dica também, com as novas atualizações do Facebook, para quem quiser ser informado e atualizado com relação a todas as mensagens e as novidades, clique aqui no like e ative o get notification, E aí tudo que a gente colocar de novo, cada um dos 28 mil aqui, né, serão informados e atualizados, e valeu mesmo galera, obrigado por esse apoio, e em 2014 eu vou tentar ser um pouco mais presente no lance do Facebook, eu sempre fui um pouco antes disso, às vezes até por falta de tempo, mas agora eu estou me dedicando mais, mesmo porque é inevitável, né, esse é o futuro, aí é provavelmente o meio de comunicação mais eficiente, para pessoas da minha área que trabalham com música, etc, e não estão longe da grande mídia, enfim, obrigado a todos, e no ano que vem tem muito mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma